Com o brega solto, todo mundo fica lento Se ele lançar do teu lado pra dançar contigo agarrado Então desce até o som de dedinho na boca Suando de tensão muito leve, muito solta Se ele se esqueceu de como é bom dançar com você agarradinho Mostra pra ele que com brega solto ninguém se perde por estar sozinho Com o brega solto, todo mundo fica louco 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 Com o brega solto, todo mundo fica louco